E quando eu te dei de perdão, você virou a cara Me disse um milhão de nãs, e me mandou-me embora Me falou que ia doer, mas com o tempo passa Eu não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, você enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar de mim Homem chora sim Homem chora sim E quando eu te dei de perdão, você virou a cara Me disse um milhão de nãs, e me mandou-me embora Me falou que ia doer, mas com o tempo passa Eu não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, você enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar de mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, você enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar de mim Homem chora sim Homem chora sim Chora Alô Cáudio E aí Alex Vou chamar o Macinho pra cantar a música, olha marininha